Então, passei aqui para deixar um beijinho a toda a gente, antes de mais. E primeiro que tudo, queria agradecer o apoio. Deixo-me mesmo muito muito feliz, sempre que regresso, poder contar convosco. Dizer-vos que dia 15 de Setembro vou estar na Feira da Luz em Carmoído. E esse será o meu último concerto antes de avalar outra vez para os museiros. Onde vou ficar mais nove meses, portanto, tenho gostado muito de contar da vossa presença lá. Os meus queridinhos do meu site, já sei que vão estar lá, porque têm de estar. Porque são meus amigos. Não se pode dizer, já estou a dizer. E é isso, pronto. Quanto com vocês. Dia 15 de Setembro é a Feira da Luz em Carmoído. Obrigada a quem põe de vidros. Um beijinho muito grande. E obrigado a todos aqueles que ainda apoiam a outra vez. Beijo.